1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Oi, 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 oi pessoal daqui é o Matinas para mais um vídeo Hoje na minha campanha tenho o Draco Frozen expressivo Boas Boas Zero Oi, oi, oi Ai, o caralho Pronto, disse a introdução de toda a gente E qual é o mapa? Tito, não dizes oi É tu e tu a falar, man Oi, boa Ele fez a introdução de toda a gente Oh, fixe Eu deixo a introdução de toda a gente Um jogo que existe agora vai-me gravar o som Homem-Ele Ai o velho, parece-me uma pizza na cabeça Um cogumelo, mano, aquele parece-me um cogumelo Xaval Cogumelo assassino É tu tipo Aquela é uma barreta, ok? Uma barreta? Barreta 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 Um chapéu bocadinho de militar É, é, é Exatamente Ou chapéu de pintor também Também pode ser Mas não, isso é outro nome Não, aqui na minha zona abeixam todos esses chapéus para pintar Para pintar? Sim, para não apanhar o sol na cabeça Ok, ela vai pintar ou é para não apanhar o sol da cabeça? Estou cheio, mano Para não pintar a cabeça F***-se Ele chega a casa Olha, vai pintar aqui o quadro Para não pintar aqui o quadro Tirar o chapéu da cabeça Para não pintar aqui a cabeça Está certo? Pode poder dizer alguma coisa ali? É o expressivo que é a gaja boa Sou eu então, claro Ai meu Deus, isto é aqueles comboios bem antigos, meu Bem antigos não, este comboio não existe, mano É um comboio americano Bem, melhor ir embora Renato, não deixe-te aqui no barrado Renato, não deixe-te aqui no barrado Bill acha que é ok deixar-te morrer Zoey, ninguém aqui está muito mais atrás Claro, é o resto do mundo que pode deixar-te morrer Uau, eu nunca consegui dizer isso Eu acho que eu quero entrar com o Lewis É para baixo, mano É para baixo, mano É? Olha a arma Olha as armas Olha as armas aqui, mano Onde estão os kits médicos? Aqui é o boi deles, mano Está cheio O Frozen está lá em cima Evite de acertar meus carros Acho que é bom Estou aí, estou aí Bora, bora É para subir, não é? É para aqui Peraí, o que é isto aqui no jogo? Estou a ouvir uma mini-gave Olha, a expressivo apanhar o place Expressivo Expressivo Estou a ir Estou a ir Estou a ir Bora lá Oh, oh, oh Descobri uma nova tática, amor Deixa-me ver uma cena aí Como é que estás, Amatini? Eu sou o Camponia 10 Descobri uma nova cena para dar tiros Olha aqui, queres ver? Ok Chutas uns gajos? Chutas uns gajos Tumba! Viste? Mandas um kick E dás um tiro em curva Oh Ei, até que provei Pau Vamos ao Sim, mano Prepara-te que a gente vai enfrentar um tanque O que é que está aqui? O que é que está aqui? Vamos abrir uma porta para a gente sair um bocano para dentro Mas é lá em baixo O que é que está aqui? Podemos ir na boa Tem um jacky Ah, está um bruto Tem um jacky E um smoker Smoker Toma atinas porque ele está sempre a arrascar de vidas Isto é... Eu sou morto aqui da zona Morto-vivo Ei, isto não foi aquela ponta que a gente destruiu É a expressiva O que é? O que é? O que é? O que foi? 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 O que foi que foi? O que foi? O que foi? O que é? O que é outro plano? O que é? O que é que a gente eu me... Outra ponta Outra ponta Nas costas Nas costas Nas costas Nas costas Ei caralho Então mas depois tu viras de costas também que os outros nas costas Continuas A ter zumbis nas costas Oie, meu deus! O zumbi que anda com sua cabeça Ocorino Ocorino aqui Weapons here! Weapons here, my friend! Ok. Onde está a ver? Não, estava, mano. Já não vi isso há algum tempo. Está aqui uma paipom onda, tá? Espera aí, tu está à espera do drag. Frozen, tens uma porta aberta, mas vens aqui por cima disto. Nossa senhora, eu vou atrás-te e feito barba. O título do vídeo do Espressivo. Hã? Tenho a vilha na hora, esse era o título. Abrir a porta do bagulho. É a escuta! O que é que eu estou? É uma afastada, mas é possível. Tem qualquer coisa para mim. Apenas uma rota. Apenas uma rota para ir para cima da vez. Ah, estou a ver. Ah, estou a ver. Ah, meu Deus! O que é que há uma... Não tem uma vida de trás, cara. Malte, equipem-se todos. Hein? Equipem-se todos, aqui vai haver... Não se esqueçam das coisas aqui. O... já roubou. Acabou de pular aqui no chão? Vamos equipar, mano. Oi? Está por aí no centro, calma. Está aqui uma pata de qualquer coisa. É, já está. Ui, é isto, é isto que eu quero. Apanha para ir para o meu quadropeio. Cuidado, eu ia apanhar. Há uma pipe bomba aqui. Apanhou? Olha aqui, ele é balas, né? Está aqui. E há, quem quiser balas, há aqui. Uou, uou! Não chute a mim! Olha, nós temos que ir para esta cena. Sim, não abri essa porta, não abri essa porta. Quando abrires isso vão vir montes de zombies. Prepare-te para abrir o que estás fazendo. Esta merda que eu tinha na mão é o quê? Matinhas, olha aqui. Para trás. Pipe bomba. Só um basta abrir. O resto recuo para trás, senão vocês vão bombar contra um alicone. Recuem para trás, não para a frente, amigo. O pipe bomba. Um desenho para a frente, amigo. Para trás é que é caminho? Olha o que está aqui. Vou morrer, não sei porquê. Pox, pox, pox. Não merece muita água. Poxa! Ih, caralho! Que rispa! O que é isso, diabos? Jesus H crie, Francis! Não! Não! Olha, olha, ajuda! Estou a ser... estou a sofrer um lugar. Poxa, o senhor está a ser um lugar de morte. Olha o que é que morreu. Ah, ninguém. Ninguém. Uma vez. Eu mandei a botar o furo dos fracos atrás. É. Está atrás. Foda-se só daqui, caralho. Foda-se, pá. Ai, meu Deus. Meu Deus, pá. Me matas todos. Calma, calma, mano. Se são só zumbis, mano. Não, a ti não está bom a se traçar. Se são só zumbis, mano. É, mano. Então, tu não vês o Walking Dead. Se são só zumbis, mano. Foda-se, pá. Não me assuste assim, caralho. Foda-se ao Drago. Foda-se. Caralho, a foda-se. Foda-se. É, mano. Eu estava a vencer lá que é uma merda. Parece que foi uma merda a saltar. Foda-se. Foda-se. Caralho, pá. Este aqui é mais... Foda-se, mano. Assistei-me, caralho. Quais o quê? Ei, não dá para levar a Modestia? Mano, temos um ataque cardíaco, caralho. Complei para mim. Que o R cada vez. Uma destas é que estava cheio. É um Hunter, cuidado. Foda-se, pô. Foda-se, pô. Foda-se, pô. Foda-se, pô. Foda-se. Quatro units... Ah, existe muitos. É isso aí? Ele e os outros são a melhor coisa. Olha, então. Por que seria mais tão grande que eu estou por aí? Malta, está aqui uma L8 no centro. Hein? É? Estão sempre com aqui uma L8 nesta zona. Estão lá em um lugar. Ó, foda-se, pá. Laser sites. Laser sites. A Natalazers. Onde está o laser? Aqui onde estou? E está aqui duas bombas aqui no chão O que é este laser? É para mirar-se Eu quero um! Onde está o laser? Esta caçadeira é melhor Esta caçadeira aqui Hoje é para ter o laser Vá lá, vá lá Mas onde é que está a casa? Olha o que me diga Aqui nesta? Não, não, atrás de ti o Frozen Eu não me chato Ele não se chama Frozen Oh, não, não! Charge-a! Não, 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 não Na boa, não é que é a casa É nesta E tu surto O que é isto? Estou com a minha mão Isto é para atrair a obstáculos para o mesmo sítio Isto é bom para combinar com aquilo que eu tenho Ok, então vou só beber a vida Vamos ver. Vamos ver aqui um Boombar. Boombar, Boombar. Boombar. Olha o gajo avançou-se do chão, mano. Um número NGV, mano. Boombar aqui. Não, não, NGV, NGV. Então? Então? Mano, isso é bem-presenta. Mano, NGV. Podes meter o laser saco nisso. Ah, boa, mano. Também fica justo, mano. Olha, vou matar o Boombar agora. Por aqui, malta. Por que eu vejo... Ai, caralho! Cuidado quando você está atingindo! Uhuuu! Yeah, man! Estou a arder-me! Disse não é boa! O velho é resistente a tudo! O velho é resistente a tudo, mano. Este velho... O que gente está aqui a morrer? Eu não sou, mano. És tu. Sou o Draco. Umba, mano! Ai, caralho! Boomba é deles! Ah, Martina, existe essa arma não foi. Olha, fiquei sequer esse tipo de mal. Está para atrizar. O Seu Ficha é que ainda apanha as balas explosivas. Ficas com muito bem pouco a controlar. E aí, caralho! Foda-se, o que é isto? Já voei! Morri. Está aqui uma auto-lame. Eu sei morri. A sério? Não estás não, Draco? Eu morri não. Eu caí. Não é solto. Eu ganhava para alguém. Apareceu aqui no chão. Eu apanhei-a, mano. Não sei se... Era tua? Eu apanhei mais de 3, mano. Eu perdi o laser. Eu também, mano. Eu perdi uma capa com laser. Da minha G3. Da minha G3. Da minha G3. Beto seguiu o Frozen. É assim na iolo. É para aí, é? Vai gacha, anda para a frente. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Eu vou... Se não me corto a caminha, vocês podem saltar. What the fuck? What the hell? Malta, há aqui um corta-caminha aqui. Vão aí para cima. Eu corto tudo. Então não. Corta-me essa barba, Mazze. Magnetic, cantando! Uh... Vão, Nilce! Está ali a separa! Ai, ô nu cara! Então... Para aqui! Então corta caminha. Se ش 240 custa�ma lá, Donnie. Matgenes? Onde vais? Celech? Foi, eu chequei a entrada de casa. Eu estou me conectando Eu estou me conectando. Coloco na parte mais de casa! Eu estou me conectando mesmo, Mas,umo, eu estava me conectando muito. Hahahaha Que caralho Random Random Incendio Amo lights Não vou matar Tanks Vocês lembram-se daquele mapa Que tivemos a aguentar Naquela ponta pra gente passar com o carro É esse mapa Só que estamos a fazer história Antes de os outros aparecerem aqui Ah, sim, sim Eu ainda não estou vendo um bloco Por que vamos voltar e ver se o carro vai Vamos encontrar O Luís está parado O Luís está parado Quem é o Luís? É o Expresivo Não é o Draco Não se esqueçam que o meu computador é uma assistadora Sem problema, o que é que vocês vão levar? Eu vou levar minhas e atrizar-me Eu também já tenho a gente que tem bala Eu tenho que ir na loja 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 3, 2, 1 Está ali no baixo Agora está ali no baixo Agora está mais um Cuidado para onde você põe a Tanks Tanks Ingris Eu tenho muito bom inglês, meu amigo Ingris Você não gosta? Eu sou inglês Estou aqui Estou aqui Estou aqui com o Corcunda Já mataram o Corcunda Não a perdamos Olha, por favor Chame-me para o nome Charger Faz o nome Reload Reload Vida Se calhar devia ter por causa de mim Não é tão impossível, não é possível Reload Estou-me a curar Curando-me Eu tenho que me aprender Não, não quero Tanks Tanks Explosive Tempo Não quero Não quero Estas coisas Olha, eu deixo que ir aquela coisa Ahhhh Reload Eu vou tomar um Vou tomar uma Pils Então tá bom A gente que não tiver até Pils I'm gonna use Nós temos uma Vai lá Vai lá Quem tiver pouco E esqueceram-se por uma pessoa lá atrás Não foi? Sim F*** Dio F*** Mata, Frozen Mata, gás eu esqueci não me joguei ta aqui um smoker eu acho que o frozen tem que esperar por eles ai tem-me isto é cada um por si próprio onde aqueles cagões do caralho estão a cagar para agentes dois mas é para sair paulo e caga nesse gaj mas é para sair é mesmo isso eu queria estou aqui a reventar só a cara para passar por ai ou eu também eu estava disparando nas pernas eu disse para me seguir eu estou a seguir mas eu não quero seguir YOLO é rebelde o que interessa é que eu leve uma bilha do inicio até o final eu leve uma bilha? não tens a bilha na mão? não, eu apanhei a outra mano tens a bilha na mão? então isso eu disparo contra ti o que será que acontece? isto o que é que eu pensava eu não ia fazer ainda venha cá para cima não, mas já estamos no bocadinho é para aqui amigo é para aqui amigo ah mas eu já não disse nada eu já não disse nada de que se deverá não, francis tudo bem rica sem licença vai 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 é só do Guimarães eu também olha muito Foda-se, quem é que pôs esta merda para aqui? Fogo e o carai? Foda-se, quem é que pôs esta merda para aqui? Fogo e o carai? Olha, 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 o que é isto, mano? Tem que ser a machadada. Tem que ser a machadada, né? Deixe-me só tomar a residenha. Deixe-me só heal-te. Olha, também vou heal-te. Tem que fazer heal-te. Como sou rebelde, não vou por baixo. Deixe-me heal-te. Está aqui o pipe bomb. Só a tendência é que percebeu. Olha aqui um bidon, bidon, bidon. Para e ver de jogos, não é? Molotone. Sim, eu sei. Tem armas aqui. Não é? Tem uma diga-lhe com uma luz, mano. Espera-lhe com o Titor. Eu não tenho balas. Olha, alguém me deu um hit. Eu não tenho balas. Tem um Hunter fora lá. Não sei de nada. Eu não me vou sentir ofendido. Vou encarar isso como uma oferta. O que é isso? Olha, olha, olha. Calma pra o Henry. Está aqui. Deixe-me. Não... Não diga-me. Não diga-me. Não diga-me. Não diga-me. Não diga-me. Ah, ma... Não diga-me mais. Não diga-me. Não diga-me. Não foi assim tão bom, eu acho que... Estive bem, mas calma. Ok. Vem para cima. Não, tem aqui coisas. Só para apanhar a cena. Oi? Vocês, eu não sei de nada. Estou escolhendo tudo que é... Eu morro. Eu acho que foi o teu companheiro de equipa. Não, o companheiro de equipa dele que oi. Ander e Charger. Ander e Charger. Puta-se. 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 Que que foi isto? Vocês não disseram que ele estava atrás de vista, cara. Eu não sei fazer ideia. Mas olha lá. Um gajo deu uma martelada. De cada vulva. Bati no chão e morri instantaneamente. Como você está fazendo? Só vejo um gajo a fugir. Estou dois de vida. Estou dois de vida. Toma. Tu o kit. Toma. Tu o kit. Dá o kit ao expressivo. Não, não, não. Estou-me a meter. Ele tem. Ele tem. Vá, bora. Sobe isso. Isto é aqui para cima? Não, só vim aqui a buscar munições. Cuidado. Cuidado tem um bloomer. Cuidado tem um bloomer. Tenha aqui. Draco! Draco! Trabalho! Estou ali em cima. Estamos a jogar dauben. Ah, está com a proleta. Está com o barco. Tacho! Tacho! Tacho, tacho! Tá na cara! Ah, daquilo neste game. Tacho, hum hum, Thank you. Simples novo. Reloading! Está aqui um tanque. Estou aqui dentro do barco. Oh não, já desceu, já desceu do lado. Olha, se conseguirem passar por ele, se eu matar, vai não. Estou bem nas casas, sim. Estás a um draco. Estou bem nas casas, sim. Caí. Vou jogar por lá para cima. Estou vibrando aqui, não é? Caí, cá para baixo, não é? Também. Não, volta para trás. Sim, volta para trás. Foda-se, está ali. Foda-se, está ali. Olha, vai para o Luis, vai para o Luis, vai para o Luis. Para onde? Para aqui. Sabem que eu tenho aqui um tanque atrás. Não é o Bomber, pelo menos. Sabem que eu tenho aqui um tanque atrás de mim. Vim para aqui. Ah, e há a destra. Não vejo, não vejo. Eu vou desabentar o Bomber na minha cara. Continua a ir em frente, continue a ir em frente. Eu estou atrás de mim. Olha, eu estou ali, eu estou ali. Salvei, mano. Desculpe. E aí deu o último rumo. Salvei, mano. Foda-se, cara. Vem, já trouxe-me. Alta a porta! Tem uma arma ali, cara. Tem uma arma ali à porta. Tem uma arma ali à porta. Tem uma arma ali. Olha, ganhou um time. Ganhou um time. Ganhou um time. Foda-se, o que eu estou vazio de nada? Não sei. Não consegui ler. Falei falta ao frembo, falei falta ao frembo. Bora, bora. Estou a ficar sem mal. Matinas, bora. Vou ir, mano. Estava aqui que a bola joga. Foda-se a minha cabeça. Foda-se. Está por cima aqui, caralho. Bora, bora, bora. Fio na caixa! Ei, matem-nos na gasta. Vamos para o final do mapa. Eu mando-me para o final do mapa. Bem, este foi o episodio muito... Este episodio foi muito... Intenso. Pois, foi um bocado intenso. Isto da culpa foi tua e do Frozen. Vocês quiseram fazer equipas? Equipas! Oh, oh. O que é que acabaste de sair? Eu não disse nada. Eu disse cada um por si. Vocês é que fizeram equipas. Bem, pessoal, vamos chegar por aqui. Uma vez que estivéssemos no mapa... Estamos em casa. Vocês vão parar de comer? Nós vamos precisar de um caralho grande para guardar todas as suprimentos. Reloadando! Eu tenho um sambaio da baixo. Para mim está... Normal. Eu nem tenho som. Ah, pronto. É isso. Ah... Não tenho som. Eu tenho aquela garaja. Ela também fomenta o meu dos tão rápido. Ah... E pronto. Obrigado pessoal por terem vindo. Obrigado pelo convite. E um... Um tchau tchau aí. Tchau tchau! Adiós! Adeus! Arrivedete! A que? Arrivedete? Arrivedete. Arrivedete. É uma cena estranha essa. É uma cena estranha essa. É uma cena estranha essa. E porta isso sempre mal. Tchau! Olha aí! Olha aí! Olha aí! Bem pessoal. Vou ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Um forte abraço a todos e... Tchau tchau! Bem pessoal. Por agora é tudo. Deixem um grande like aí no vídeo, né? E claro. Adicione aos favoritos. Ah... Já sabem. Na descrição dos vídeos está sempre lá o link da página do Facebook, né? Ah... Passem por lá. Deixem lá o vosso apoiozinho, né? Um likezinho, né? Não custa nada, né pessoal? Ah... E pronto. Fiquem aí pro canal. Assistem a mais vídeos e... E pronto. É tudo pessoal. Bem. Um forte abraço pra vocês e... Tchau tchau!